Foi enterrado nesta manhã no Paraná o policial que foi morto em um motel em Piraberaba. Nós voltamos a falar ao vivo com Fabiane Paza. Fabiane, como vai ser conduzida essa investigação? Olha só, Elber, a investigação vai ser conduzida pela própria polícia militar. Diferentemente de outros casos em que a polícia civil é responsável pela investigação, neste, que envolve somente policiais militares, é a própria PM que abre o inquérito interno para apurar a situação. O pedido de prisão preventiva foi decretado ontem do soldado David, autor do disparo que matou o colega. Ele permanece detido em uma cela do 8º Batalhão da Polícia Militar aqui de Joinville. E uma série de detalhes ainda precisa ser apurada em relação a esse caso, principalmente e inclusive em relação ao uso da arma. Que arma ele utilizou, por exemplo, para cometer esse crime? Se era arma de serviço, se era uma arma própria? Detalhes que com certeza vão desenhar, vão ajudar a entender um pouco melhor esse caso que trouxe muita consternação, chocou bastante a comunidade em Garuva. Ontem a gente esteve no Batalhão da PM lá da cidade, conversamos com o comando e por lá o clima, claro, é de muita consternação, não só pela perda do colega, mas pela falta que ele e o policial preso vão fazer no dia a dia da corporação. Eles eram considerados excelentes policiais na avaliação dos serviços prestados e esse ano, juntos, foram responsáveis por quase metade das prisões feitas em Garuva. Muita coisa! Então a segurança pública do município também perde com toda essa situação. O corpo do soldado Marafiã foi conduzido ontem em um cortejo policial até a cidade de Pinhais, onde foi sepultado nesta manhã. E a gente segue acompanhando esse caso, Elber, trazendo os detalhes e o desenrolar dessa investigação, com certeza, a gente traz aqui na nossa programação. Eu volto com vocês aí no estúdio. E aí